A gente queria agradecer mais uma vez a cada um de vocês e quero agora desde já pedir o empenho de cada um que está aqui, que já se empenharam no primeiro e que vão se empenhar agora no segundo. Mais ainda, mais empenho ainda, porque a eleição, ela aparentemente parece ser fácil, mas não é. Ela é uma eleição dura, uma eleição pesada, então a gente não pode confiar. São vários prefeitos aderindo, mas a gente não pode confiar nisso não. E a gente tem que fazer a parte de Aruíza. A nossa parte é dar uma boa votação ao nosso governador. Ricardo me encontrava no evento que teve com Dilma, apertou a minha mão, me agradeceu, disse, agora eu vou lhe agradecer pessoalmente. Apertou a minha mão assim, com a força que, eu diga que tem mágoa para ter força, entendeu? Ele apertou a minha mão assim e agradeceu, eu disse, estou lhe agradecendo pessoalmente. Porque Jair, você foi um guerreiro com a nossa militância lá, em Aruíza. O povo quer ideias, o povo quer ação, o povo quer respeito com dinheiro público. O povo organizado avança mais, o povo organizado tem mais capacidade. É isso que eu quero para esse Estado. Eu não quero saber se tem mil eleitores, se tem dois mil ou se tem duzentos mil. O que vale é o povo, o que vale são as pessoas. Vem, o nosso sonho só começou Essa mudança que a gente conquistou Vai seguir em frente e não vai parar Vem, agora o vento sopra a favor Vamos em frente a todo vapor O trabalho tem que continuar Eu quero mais Eu vou seguir a vontade do povo Vou com o Ricardo, quero ele de novo Nosso trabalho vai continuar Eu quero mais